Através das viaturas, viu uma viatura rodando no seu bairro, pode parar, pode entregar o arroz para a viatura que ela vai trazer para cá. Nos supermercados da cidade, vários supermercados, tem a campanha nossa em folder também, em cartazes. Então pode deixar no local destinado também nesses supermercados. Ou quem quiser pode trazer aqui no batalhão que a gente faz o recebimento também desse arroz para a campanha em prol da Supal do Câncer. Obrigado.